Inicia hoje em todo o país a Semana Nacional da Educação Financeira e o Balanço Geral tem estreia. É o quadro Educas, onde vamos repassar informações importantes para as famílias sobre dinheiro, renda, gastos e investimentos. E eu tenho o prazer de receber essa figura aqui, que é o André Sandri, fundador da Educas. André, eu gosto demais de fomentar educação nas escolas a fim de ensinar as nossas crianças a saber lidar com isso aqui, o dinheiro, o assunto mais falado de qualquer meio de comunicação. Por quê? O que a gente faz sem dinheiro? Pouca coisa, né? Difícil, né, Caleb? Seja bem-vindo. Muito obrigado, boa tarde a todos. Queria agradecer primeiramente a ND e a todo mundo, não só pelo apoio, Caleb, mas por fomentar isso, a importância do dinheiro. Exato. A gente vai nas escolas públicas, escolas particulares, na universidade e a gente quer trazer agora para os catarinenses um pouco mais desse conhecimento. Vamos dar dicas aqui praticamente todas as semanas, vamos falar um pouco mais como realmente sair delas, né? Porque quem não tem... Porque entrar em dívida todo mundo sabe fazer, né? Exatamente. O gastar é mais fácil. Não tem segredo. Agora, como sair das dívidas eis a questão. Só uma boa notícia, olha, o André vai estar comigo aqui no Balanço Geral ao vivo duas vezes por semana. Se você tem dúvidas de como lidar com o seu dinheiro e o que fazer, por favor, já vai mandando no nosso WhatsApp que na semana que vem, ou durante a semana, ele vai trazer informações, endividamento altíssimo, população não sabe o que fazer, não tem boas expectativas econômicas e você está aqui então hoje como nosso consultor e vai estar durante um bom tempo. Essa é a ideia de trazer vários tipos de dicas e informações de como que a gente pode fazer isso e a gente quer trazer para todos os catarinenses essa dica. E a gente vai trazer também a tal da liberdade financeira, Caleb. Não sei se você sabe o que é, mas para todo mundo aí de casa é o que nós pretendemos através da nossa ONG que é Educas, com o apoio da ND e o fomento dela, para a gente trazer essas informações, mandem suas dúvidas, vamos dar várias dicas, vamos disponibilizar planilhas, acredito que vai ser bem legal aí. Olha, tem até aquela questão da ideia que vem da família, que é hereditário, quando alguém na família não teve uma boa administração, a criança vai crescendo sobre essa ótica que não é possível conquistar, adquirir, administrar. São crenças limitantes. Me diz uma coisa, também vamos falar sobre esse assunto? Com certeza. Para falarmos um pouquinho mais de dinheiro, é fundamental a gente falar sobre as crenças, porque viemos de culturas diferentes, Caleb, tivemos criações diferentes. E não é muito comum do brasileiro se falar sobre dinheiro. E a gente vai aqui realmente desmistificar tudo isso aqui. Coisa boa a receber você. Seja bem-vindo ao Balanço Geral. Para quem quer conhecer um pouco mais esse trabalho, nós vamos estar aqui fomentando, trazendo informação. E outra coisa, nem toda cidade tem já na grade escolar a matéria relacionada à educação financeira, mas já se faz necessário, né André? Justo. É uma briga nossa. A gente está muito nas escolas municipais aqui de Itajaí, trazendo isso. Estamos espalhando agora para todo o Estado, através da televisão também. A gente quer levar mais informações dessa e vamos estar aqui com isso. E quem quiser, pode ir até o nosso Instagram, Caleb, arroba educas, educação financeira, que lá temos vídeos, temos informações, temos bastante coisa lá para vocês. Quer dizer que você vai para Chapecó, vai para Criciúma. Júlio, vai rodar o Estado levando informação. Educas e NDTV, uma parceria que já deu certo. Bom trabalho, conte com a gente. E é um prazer recebê-lo aqui no Estúdio do Balanço Geral. Muito obrigado, espero que vocês tenham gostado e vão gostar muito das nossas dicas. E mandem suas dúvidas aqui para a gente. Muito obrigado, querido. É isso aí, ainda vai ter muito mais.